Me der a sua mão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me der a sua mão, vamos pra fogueira E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me der a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira, acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria, até amanhecer o dia Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei tanta fogueira Bacia da guã, eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Santo Antônio me ajudou